Bom, agora eu vou estar dando uma introduçãozinha sobre tudo o que a gente vai falar, que é o livro Clarenigma, que é composto por 42 poemas, data de 1951 e é autoria de Carlos Drummond de Andrade, escritor mordenista brasileiro, inserido na terceira fase do mordenismo, conhecido como pós-mordenista. Foi escrito no final da década de 40. Situa-se no período histórico em que teve início a Guerra Fria. É tendo em conta esse contexto que Drummond transmite melancolia nesse que é a sua oitava obra. Nela, o autor regressa à forma clássica, abandonando a liberdade da criação, uma das principais tendências do mordenismo. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em Tabira, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, que viria a ser cenário de muitos de seus poemas. Passou a infância estudando em colégios internos e acabou se formando em farmácia aos 23 anos. Foi um dos grandes nomes no mordenismo brasileiro, conhecido por suas obras flexíveis e cheia de significado. Enquanto firmava sua carreira na literatura, atuou também no setor público, como Ministério da Educação. E ele faleceu em 1987, no Rio de Janeiro, aos 84 anos, vítima de problemas no coração. Logo ele, que sempre foi a base de toda a obra Drummond de Ana. A obra de Carlos Drummond de Andrade é uma das mais ricas, vastas e distintas da nossa literatura brasileira. Ela tem grande importância em relação à história brasileira, e o seu trabalho foi dividido nas seguintes fases. Tivemos a fase gauche, que ela foi marcada por humor, ironia e individualismo. Também teve a fase social, que ela foi marcada pelo engajamento político e social. A fase do não, que ela foi marcada pelo desencanto com a política. E a fase da memória, que ela foi muito marcada pela nostalgia, valorização das raízes e saudades do passado. O livro Claro Enigma, ele pertence à fase do não. A obra foi publicada em 1951, e ela está inserida no contexto histórico bastante particular do pós-segunda guerra mundial. Isso faz com que ele seja um livro totalmente diferente de qualquer outro que o Drummond já escreveu, pois foi marcado por sua introspecção e pela longa reflexão sobre as razões pelas quais estamos aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre o resumo do livro. Em primeiro lugar, precisamos ressaltar que Claro Enigma é um retorno do autor às suas raízes clássicas. Sabemos que o modernismo foi muito pautado em chutar o balde e revolucionar a escrita. Aqui, no entanto, o autor Drummond volta a fazer uso de métricas regulares, além de rimas bem padronizadas. Sua forma de ousar é voltar para o passado. Em segundo lugar, devemos falar sobre a estrutura do livro. Ele é dividido em seis partes. Entre o lobo e o cão, notícias amorosas. Outro ponto de atenção está na linguagem da obra. Ela é repleta de polissemias, ou seja, a possibilidade de uma palavra tem de vários significados simultaneamente. Muitas vezes, essa é a chave para a interpretação de um personagem dos poemas. Além disso, temos a presença marcante da citação de outras obras. Drummond mostra que veio e nos presenteia com todo o seu repertório cultural, fazendo menções às obras como Os Luciadas, Mitos Gregos Romanos, e até mesmo aos ditados populares que fazem parte do nosso cotidiano. Por fim, a outra característica marcante deste livro é a dualidade. Em algumas passagens, o autor parece preocupado com o que o permeia, enquanto outros nos mostram que um homem completamente desconectado do que está ao seu redor, entediado e também frustrado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Ele se deu no fim dos anos 40, e esse período foi muito marcado pela transição em que o mundo estava na guerra para uma paz armada, que foi mais ou menos no período da Guerra Fria. A própria dualidade é percebida no título e na leitura do texto. É a obra também no mundo que havia uma polarização entre os dois blocos, o capitalista e o socialista, e em voga em todo o planeta. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o foco narrativo. O foco narrativo dessa obra é o eu lírico do autor. A maioria dos poemas de Drummond é escrita em primeira pessoa e marcada pela subjetividade dos sentimentos do próprio autor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os personagens da obra. No Claro Enigma, os personagens são abstratos. Há uma menção de várias pessoas que fizeram parte da vida de Drummond, mas, por vezes, o eu lírico se refere a lugares e até mesmo a ideias que assumem ao longo da obra o papel dos personagens. O grande personagem da obra, no entanto, é o próprio autor. É ele quem narra a própria história e exprime seus próprios sentimentos a cada verso. Essa é, portanto, uma leitura subjetiva e intuitiva, sem qualquer linearidade. São características marcantes do estilo literário de Drummond e de toda a sua poesia. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre uma análise do poema Notícias Amorosas. Bom, são sete poemas abordando o amor. Não o romântico, mas o crucial para a vida. Por exemplo, em seu poema Amar, percebemos o infinitivo do título. Isso remete a uma abordagem universitalista. Resultamos nesse resumo de Clara Enigma, que não se trata do amor preso à realidade presente. Ainda que fale de amor, percebemos do poeta um tom de armargura. O amor é também vinculado à negatividade, ingratidão, vazio e inutalidade. Mesmo assim, segundo ele, mas é o que nos resta a continuar a amar. Agora eu vou falar sobre o poema O Lobo e o Cão. É um poema retirado da obra e em seu tema Drummond tem a proposta de apontar o paradoxo entre a maldade do lobo e a bondade do cão. Mais ainda há uma referência ao poeta português Sade Miranda. Segundo este poeta, ao meio-dia anda-se entre o lobo e o cão, que são duas constelações que só podem ser vistas à noite. O que entender disso? Que alguém, no meio do dia, na claridade, anda na escuridão. E Drummond, nessa época, ele vivia num período de guerra e tudo parece ser luz, mas ele, em sua crise existencial, se sente na escuridão. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as conexões. A introspecção da poesia de Drummond, em Clara Enigma, encontra ergos de assinto da As Cidades e as Serras, quando este busca reconstruir sua vida depois de uma constatação melancólica e pessimista na sua estadia na França. Também liga-se aos contos de Guimarães Rosa, como Conversa de Bois, em que os animais dialogam sobre a falta de sentido da maldade humana. A leitura do conto associa à poesia Um Boi Vê os Homens, de Drummond, que releva quase que uma continuidade de uma obra na outra dos dois atores de Minas Gerais. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a forma. A forma dos poemas também difere de outras obras de Drummond. Em Clara Enigma, há uma preocupação com o resgate do poema clássico, nesse momento distante da primeira geração mordenista, qual ele também fez parte. O poeta sente-se à vontade para rever os poemas de forma fixa e de versos rimados. Inclusive, alguns poemas são sonetos, compostos por 14 versos e fazem referência à poesia formal. O poema Oficina Irritada é um exemplo dessa experimentação, em que a preocupação com a forma se mostra forte e mais importante do que o próprio conteúdo. Um exercício de metalinguagem. Em outro poema, A Máquina do Mundo, que para muitos é a obra prima de Drummond, o poema faz diálogo com a tradição clássica e camônica. Bom, agora eu vou citar um pouquinho sobre os temas. Os poemas versam sobre a vida, amor, ausência, tempo, sexo e a própria poesia. Abordam o homem em suas questões existenciais, em busca da compreensão metafísica desses temas. Em remissão, percebe-se esse mergulho existencial e a perspectiva interior e introspectiva. Já em Amar, Drummond anuncia que somos conchas vazias. A procura de mais e mais amor, numa busca quase compulsória da experiência amorosa. E em Legado, o poeta diáloga de forma irônica e melancólica com a sua própria obra. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto literário. Essa relativa incerteza quanto ao rumo a ser seguido, representa um encaminhamento para a formulação de um novo projeto literário, que busca analisar a angústia do homem diante a falta de sentido do mundo. Por isso, percebe-se na obra o tom mais indagativo e reflexivo do que o de propostas de transformação. O indivíduo não aparece como o isolado, que é o guauge. É uma característica marcante da primeira fase da sua poesia. Nem voltado para as questões sociais do homem, que é conectado com as transformações do mundo, como caracteriza o seu segundo momento literário. O indivíduo agora é melancólico e desiludido, como atesta o poema Catinga de Enganar.